Apo! Eli! Pula! Apodurnhoca Pocoyo Toca o tambor, por favor Oh, olha, é a Orquestra das Bolas Eu adoro a música delas Olá, Pocoyo Olá Vias-te ouvir a Orquestra das Bolas a tocar umas lindas músicas Ah, desculpa, Pocoyo Acho que o Pocoyo quer ouvir Vou tentar ficar calado Oh, olhem, é um pato Oh, quer dizer Oh, olhem, é um pato Oh, acho que vem aí alguém Quem poderá ser, Pocoyo? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo quem vem aí? É o Lee Sim, é a Lee Olá, a Lee Estou sempre a esquecer-me Desculpa Música Acho que a Orquestra parou de tocar música Receio que se tenham ido embora, Pocoyo Sim, é uma pena Era uma música muito bonita, não era? Mais Não acho que a Orquestra vá voltar Sim, eu sei Sim, eu sei Será que consegues pensar numa maneira de fazer mais música, Pocoyo? Ah, acho que o Pocoyo teve uma ideia Olhem, o Pocoyo trouxe alguns instrumentos musicais Um conjunto de pratos Um tambor E um trompete Tal como a Orquestra das Bolas Que ideia magnífica Podem ser vocês a tocar música 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 Não soa lá muito bem, Pocoyo Oh, olhem Quem é esta? É a ave de urminhoca Vocês acordaram, não é? Música 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 Bem, talvez não soa exatamente como a Orquestra das Bolas Mas é preciso ensaiar muito para tocar esses instrumentos, Pocoyo Música Pocoyo, sabes que não precisas de instrumentos para fazer música? A música está à tua volta Escuta por um bocadinho Algum de vocês pode ajudar o Pocoyo O que é que conseguem ouvir que soa como música? É a ave de urminhoca A ave de urminhoca Música Sim, Pato Agora estás a apanhar o ritmo Música Música Isso, Eli Continua assim Música Estás a ver, Pocoyo Sim, agora ouve com atenção Música Oh, céus Acho que a Orquestra das Bolas quer tocar música contigo e com os teus amigos, Pocoyo Por isso, estão a ver? Há muitas maneiras de fazer música Toquem connosco, está bem? Viva o Pocoyo Adeus Até breve Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho